Oi, gente! Pois é, com aprovação em queda, Bolsonaro perderia hoje para Haddad. E olha que Haddad foi recentemente condenado por um crime de Caixa 2. Ele se esqueceu de pedir desculpas para o Moro, como Onyx, enfim. Mas... e vai recorrer à decisão, existe uma aparência de perseguição política, embora a gente sempre, nesses casos, tem que manter o equilíbrio e não afirmar, embora haja aparência. E nós vamos analisar os números da queda do Bolsonaro e alguns detalhes sobre essa queda no vídeo de hoje, que parece não ter fim. O Bolsonaro fica acreditando que fazer a política para aquele grupo que considera ele mito, heróico e tudo mais, serviria, mas cada vez mais ele perde em apoio. Isso não deve ser tão comemorado assim, porque embora o Bolsonaro esteja perdendo apoio, a gente tem que ver a ascensão de uma direita liberal que provavelmente vai disputar espaço com ele no futuro. E nós vamos comentar também sobre isso no vídeo de hoje. Bem, se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tenho a sessão de diálogos com grandes especialistas e pessoas da mídia e tudo mais. E o Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras falando de filmes, jogos, quadrinhos e muito mais da cultura pop, não é? Pois bem, com oito meses completos de governo, marcado pela demissão de três ministros até agora, acho que vem mais por aí, e em meio a uma crise com países europeus sobre a queimada na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro perderia a eleição para Fernando Haddad, caso o segundo turno da eleição fosse agora, né? Segundo o Datafolha, Haddad teria 42% dos votos contra 36% de Bolsonaro. Outros 18% votariam branco ou nulo e 4% não souberam responder. É bom lembrar que o Datafolha, muita gente acusa o Datafolha de ter errado, de data falha, não sei o quê. O Datafolha, quando o primeiro turno terminou e foi para o segundo turno, o Datafolha previu que Bolsonaro venceria. E isso se confirmou. Para todo mundo que fica falando que o Datafolha sempre erra, né? Teve um determinado momento ali no segundo turno que o Datafolha apontou vitória de Bolsonaro e isso acabou se confirmando, né? No segundo turno da eleição presidencial do ano passado, realizado em 28 de outubro, Bolsonaro venceu o petista por 55%, cadê? 55,13% a 44,48% dos votos válidos. O Tribunal Superior Eleitoral excluiu os votos brancos e nulos da totalização. O Datafolha também registrou um aumento da reprovação da gestão do presidente. Subiu de 33 para 38 em relação ao levantamento anterior do Instituto, feito no início de julho. E diversos indicadores apontam a deterioração de sua imagem. É o pior índice de avaliação obtido por um presidente da República desde o Plano Real. Com oito meses de governo, Fernando Henrique Cardoso tinha 15% de desaprovação em 1995, Luiz Inácio Lula da Silva, 10, em 2003, e Dilma Rousseff, 11, em 2011. Já a aprovação de Bolsonaro caiu de 33% em julho para 29% agora. A avaliação do governo como regular ficou estável, passando de 31% para 30%. Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. De acordo com o Datafolha, o presidente perdeu apoio entre os brasileiros mais ricos, faixa da população que recebe mais de 10 salários mínimos, e a aprovação nessa faixa caiu de 52% para 37%. Sobre o índice de confiança, 44% dos entrevistados afirmaram nunca confiar no presidente. 36% às vezes, 19% sempre e 1% não sabe. Esse 19% que diz que sempre confia no Bolsonaro é um indicador interessante. Talvez o bolsonarismo tenha como um grupo fiel 20% da população. É possível que esteja mais ou menos por aí. Eu sempre imaginei que as pessoas que concordam com o Bolsonaro nos valores e na perspectiva autoritária e todo esse discurso mais virulento do Bolsonaro oscilasse entre 15% a 22%, 23%. Sempre foi a estimativa que eu tive baseada nas pesquisas, né? Que foi sempre o pessoal que sempre avaliou ele como ótimo, em todas as circunstâncias, né? É bom lembrar que Bolsonaro demitiu três ministros nos primeiros meses de governo. O advogado Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que iniciou a lista, né? Sendo exonerado com 48 dias de mandato após se desentender com Carlos Bolsonaro e ter seu nome associado à denúncia de candidaturas laranjas do PSL durante as eleições. Ele foi substituído pelo general Floriano Peixoto, do Exército, né? Menos de dois meses depois, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, sugerido pelo filósofo... Chamar Olavo de Carvalho de filósofo, eu prefiro chamar de astrólogo, acho que faz mais sentido, né? Olavo de Carvalho, para chefiar o Ministério da Educação, deixou cargo em meio a declarações polêmicas e boicotes e todo mundo se lembra da interação dele com agora, já na lista negra de todos, Tabata Amaral, né? Todos aqui do canal. A Secretaria-Geral foi palco de novas mudanças quando o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, um dos principais nomes das Forças Armadas e que já havia assumido a chefia da pasta no lugar de Peixoto, foi exonerado após atrito com a ala olavista do governo. Então vamos aos dados do Datafolha um pouco mais detalhados, né? Vamos lá. Eu tenho alguns dados aqui mais embaixo em termos de recortes, que são interessantes para a gente examinar. Em recortes populacionais, os declarados ateus são os grupos que mais rejeitam Bolsonaro. 76% dos entrevistados. Só 76%? Eu acho que quem é ateu... Eu acho que os ateus deviam ser 100%. Porque se você não acredita em Deus e o cara está dizendo que o Estado não deve ser laico, quer dizer, qual é o motivo que você tem para defender Bolsonaro, né? Enfim, estranho. Mas, enfim, esse percentual aí de 24% de ateus que não rejeita Bolsonaro deve ser um pessoal que é ultraliberal. Empresário... A única explicação, né? Chama atenção para os índices de rejeição entre moradores do Nordeste, 52%, desempregados, 48%, e mulheres, 43%, né? Já entre os grupos que mais aprovam, o governo destaca os empresários, como eu disse, 48%, evangélicos neopentecostais, que é um perigo, porque significa que o voto evangélico neopentecostal ainda está muito forte com Bolsonaro. Isso daí é um problema para as próximas eleições. Eles têm ainda uma aprovação de 46% entre os evangélicos neopentecostais, mas me parece uma aprovação baixa, né? Os evangélicos neopentecostais, eu imaginaria que estariam aprovando o Bolsonaro na casa dos 70%. 46% já não é tão alta quanto eu imaginava, mas vamos lá. E os moradores do Sul e do Centro-Oeste, 37%, e homens, 33%, né? Sempre os homens um pouco mais conservadores do que as mulheres, né? Não basta a gente já ter feito tanta coisa no patriarcado de ruim, a minha classe ainda continua sendo pior nesse quesito. Me envergonha, me envergonha. Mas, enfim, é aquela coisa, né? Eu não... Eu só tenho a lamentar, né? Entre os que declaram voto a Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, uma parcela de 57% creem que o governo é bom ou ótimo, entre quem votou em Fernando Haddad, 69% reprovam a atual administração. Só 69%, 70% reprovam a atual administração entre quem votou em Fernando Haddad? São uns dados, assim, relativamente curiosos, né? Relativamente curiosos. E o Bolsonaro, pra agradar os evangélicos, ele já disse que vai indicar, nomear, um diretor evangélico a Ancine. Eu acho, inclusive, que essa coisa dele indicar o diretor evangélico é pra ele delegar a censura. Do tipo, ele não quer ficar toda hora censurando filmes com cenas envolvendo homossexuais e envolvendo alguma coisa progressista. Ele coloca um evangélico super conservador lá e esse cara faz o trabalho pra ele, né? Economiza o Bolsonaro. Ele não precisa mais ficar fazendo isso, né? Mas são números muito interessantes. Eu acho que a maioria deles é bem lógico. Esses números, eles fazem muito sentido. Ou seja, a aprovação de Bolsonaro ser maior entre empresários faz todo sentido. Entre evangélicos não pentecostais faz todo sentido. Entre moradores do Sul e do Centro-Oeste faz todo sentido. O grupo de ateus, seu grupo que mais rejeita Bolsonaro, também faz todo sentido. E o pessoal do Nordeste. Então, existe muita lógica nos números. Os números me parecem ser muito lógicos. E ele vem despencando em todas as pesquisas recentes de aprovação. Então, a aprovação do Bolsonaro, ela vem se deteriorando. Mas eu não acho, diferentemente em outros governos, que isso vai ser suficiente pra frear as reformas. Por quê? Porque o governo federal, porque o Congresso, especialmente, na verdade, o Congresso está com a agenda de reformas liberais muito forte. E eu acho que vai ser difícil frear. A grande oportunidade pra oposição vem na reforma tributária. Por quê? Porque na reforma tributária vai ser mais fácil, mais claro, expor toda a violência que nosso sistema tributário faz com os mais pobres, pela regressividade dos impostos, e todos os privilégios que a nossa estrutura tributária tem com os super ricos, com as grandes corporações empresariais, e com os banqueiros. Então, é uma oportunidade de ouro que está vindo aí para a oposição. E vamos ver se ela vai aproveitar. E ela precisa começar a aproveitar essas coisas, porque, como eu disse no início desse vídeo, existe um risco muito grande de popularidade do Bolsonaro despencar, mas a direita e os liberais conseguirem um outro quadro, provavelmente vai ser o Dória, que vai ser alçado pra esse lugar, mas existem outras possibilidades além do Dória, no âmbito conservador-cultural tem o Witzel, e tem outros vindo por aí, que vão trazer essa ameaça para o futuro em termos de disputa eleitoral. E nós vamos ter que analisar isso quando vier. Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscrevam, dêem um like e compartilhem, e quem sabe se tornem apoiadores do canal. Se vocês não puderem ser apoiadores, também divulgam nosso material, que ajuda bastante a gente. Links das nossas outras redes sociais e do nosso apoia-se vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até lá.